Os olhos já não podem ter Coisas que só o coração Os podem entender Toda a minha própria questão O bem, assim, você me faz O resto é tudo É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar O amor se deixa subir em mim Enquanto a noite vem se envolver E da primeira vez era a cidade A segunda mais eternidade A segunda mais eternidade